Vamos começar, não vamos perder muito tempo, nós começamos um novo conteúdo hoje. Então nós vamos ver os insetos. Nessa aula a gente vai usar bastante o Google Tradutor, porque temos palavras aqui que não são muito comuns. Então, se eu tiver alguma dúvida, eu não tenho nenhuma vergonha de vir aqui e consultar. Então nós vamos ver os insetos. Insects, ok? Lembrando, nossos amigos já estão... Então, Class 14 Insects, certo? Nossos amiguinhos aqui. Lembrando que você pode acessar a aula, essa aula que nós estamos gravando. Deixa eu tomar um pouquinho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, beleza? Então essa aula que a gente está gravando hoje, é só clicar aqui que você consegue acessar. Se você estiver lá, abre o arquivo da aula e aí quer já ver o vídeo antes de... Então clica aqui e você já consegue. Nós vamos ver a data de hoje, Tuesday Date. Lembrando que nós temos aqui os meses do ano. Você vai notar que a escrita é um pouco parecida, mas muitas vezes a pronúncia muda como esse mês que a gente está aqui, ok? Então, Tuesday, July, 14th, 2020. Ou 2020, ok? Paula Martins Pereira School, Garopaba City. E aí temos Areia de Palhacinha Neighborhood, Areia de Palhacinha Neighborhood. Bairro Areia de Palhacinha, Areia de Palhacinha Neighborhood. Temos também a previsão do tempo, Weather Forecast. Então, a previsão de Tuesday, Sunny, Wednesday, Sunny, Thursday, Rainy. Então a gente mantém uma estabilidade durante a semana, mas na quinta-feira o tempo se altera, ok? Hello, how are you? Então, como é que você está? How are you? Lembrando aqui o Stay Home, Flat the Curve. Fique em casa e achate a curva. Você ficando em casa, você faz menos pessoas se contaminam, menos pessoas se contaminando, mais possibilidade tem das pessoas que realmente precisarem do hospital serem bem tratadas, ok? It's important for everyone health. Isso é importante para a saúde de todos. Lembrando também a questão do uso do gel, do lavar as mãos com mais frequência, do usar a máscara, são coisas importantes. Start, nosso amigo quer começar a aula, nós vamos começar, ok? E nós vamos falar de seres bem pequenos, Very Small Begins. Vamos ver a pronúncia aqui. Very Small Begins. Very Small Begins. Bem pequenininho, nosso amigo ele está nos mostrando. Aqui eles de novo. Insects. Vamos estudar os insetos. Então, se a aula anterior nós estudamos inglês relacionado com a matemática, nós hoje vamos estudar relacionadas a science, a ciências, ou que quando você chegar lá na... Acredito que só no ensino médio você vai estudar esse assunto na biologia. Bio, natureza. Logia, estudo. Estudo da natureza. Então, aqui a gente vai ver um conteúdo de ciência, ok? É interessante que a gente tem nos insetos, nós temos cute, insetos que são bonitinhos, né? E little disgusting. E alguns que dão um pouquinho de nojo. Mas é importante a gente perceber uma coisa, isso é importantíssimo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo não de inseto, mas de animais. Muita gente acha o sapo um animal feio. E por isso, quando vê um sapo ou uma rã, mata. Só que esse animal, ele tem uma importância muito grande na natureza. Qual é? Ele se alimenta de mosquitos, de moscas. Então, essa mesma mosca que nos pica e que transmite doenças, se tiver um sapo, ele pode, essa mosca, esse mosquito, ele é comido pelo sapo. Então, quando eu mato esse sapo, ninguém come a mosca. E aí a gente tem mais moscas, mais mosquitos, né? Até mesmo a mosca, a gente vai aprender hoje, que até mesmo a mosca, ela tem uma importância muito grande na nossa natureza. Então, cuidar da natureza não é só cuidar dos animais bonitinhos, é cuidar de todos os animais. Se você gosta da natureza e gosta dos animais, você gosta de todos. E se puder, não mate nenhum deles, a menos que cause alguma doença e infelizmente a gente é obrigado a fazer. Ok? Então, é como eu falei aqui, function in nature. Nature. Vamos ver aqui. Tem uma função da natureza. Function in nature. Function in nature. Function in nature. Então, tem uma função da natureza. Ok. Vamos começar por ant. Vamos ver a pronúncia ali. Ant. Nossa amiguinha aqui. Ant. Nossa amiguinha é a formiga. Certo? Então, a nossa formiga. São insetos muito organizados. E muito cuidado. Porque algumas pessoas só têm alergia à picada da formiga. Então, muito cuidado. Às vezes, você está brincando com seu amiguinho e aí vem uma formiga e aí você fica brincando e ela pica você e não tem nenhum problema. Mas, às vezes, seu amigo pode ser alérgico. Então, muito cuidado. Certo? Algumas pessoas têm alergia. O próximo inseto, a gente vai meio que fazer joguinhos de adivinhação. Nosso próximo inseto, have a queen. Ele tem uma rainha. E produce honey. Então, ele produz mel. Mas é bem fácil. Não tem muita dificuldade. Nós estamos falando do... Da nossa abelha. Vamos ver a pronúncia aqui. B. B. Percebeu? Ele tem um E, mas o som do E se estende. Porque como tem dois Es, ele se estende. B. Ok? A abelha tem uma função muito importante na natureza. Qual é a função? Ela faz a polinização das flores. O que quer dizer? A polinização... Nossa amiguinha está fazendo isso. É a maneira que as flores têm de se reproduzir. Então, ter novas flores. Então, o que a abelha faz? Ela vai fazendo a polinização. Ela vai pegando o pólen dessas flores. E espalhando em outras flores para terem novas. Então, a importância é muito grande. Além do mel, para a natureza, a abelha tem uma importância muito grande. Porque ela faz a polinização. E torna o nosso mundo muito mais bonito. Ok? O próximo inseto é um animal muito extraordinário. Little animal. Porque ele tem um formato que se nós... Já houve muitos estudos que olharam para esse formato desse inseto e dizem assim. Esse inseto é impossível dele voar. E mesmo assim ele voa. Você já sabe? É o nosso Bezouro. Vamos ver a pronúncia aqui. Beedle. Beedle. Então, Beedle é o nosso... O nome de uma banda que eu gosto muito de rock. Da muito antiga. Era os Beatles. Que tem... Que é essa palavra da origem aos Beatles. Ok? Beedle. Uma coisa interessante também. Que o... O besouro, ele tem uma couraça. Couraça. Ele tem uma couraça. É como se ele tivesse uma armadura que protege ele. Certo? Agora vamos ver um dos most beautiful insects. Vamos ver de novo essa pronúncia aqui que me deu um branquinho. E eu estou esquecendo como é que é. Insects. Então, um dos insetos mais bonitos. Butterfly. Butterfly. Vamos ver aqui a pronúncia. Butterfly. Os dois t's aqui é um som de D. Butterfly. Uma curiosidade é o nome. Nós chamamos de borboleta. Mas, em inglês, a palavra butterfly, ela pega duas palavras que existem. A primeira é butter. Butter. Que seria manteiga. E fly significa voar, mas também significa mosca. Então, nós podemos traduzir, dividindo as palavras, butterfly, como seria a mosca de asas de manteiga. O nome em português parece mais bonito. Em inglês, se a gente não traduzir, também é bonito. Butterfly. Mas, se a gente for traduzir, butter seria manteiga. Fly, mosca ou voar. Então, se eu quiser traduzir, eu traduziria como mosca com asas de manteiga. Nets, nex, insects. O nosso próximo inseto é very dirty. Muita gente acha que ele é very dirty, como o nosso cascão. Ele é muito sujo. Sujinho. Very dirty. Mas ele tem uma função que é o oposto disso. É o contrário disso. É a nossa fly. Que a gente já viu ali em cima. Fly. O que é a mosca? A gente acha que a mosca é um animal sujo. Na verdade, a função da mosca é limpar o planeta. Por quê? Porque ele se alimenta, principalmente, de coisas naturais que estão em decomposição. Então, uma carne estragada, uma fruta estragada. Então, para essa substância que está ali, que vai estragar, que vai manter mau cheiro, que vai atrair outros animais, a mosca vai e se alimenta dele. Então, de certa maneira, a mosca é como se fosse uma espécie de lixeiro. Ela está fazendo a limpeza do planeta. Ela vai pegando essas coisas que estão estragadas e ela se alimenta disso e retira da natureza. Então, ela tem a sua importância. Ok? Agora, um inseto que é very cute. Very cute. Cute é bonitinho, charmosinho. Cute. Que é a nossa ladybug. 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 Nossa joaninha. Vamos ver a pronúncia de ladybug. Ladybug. Aqui é importante uma coisa que... Eu preferi chamar essa aula de insects. Mas em inglês, principalmente o inglês norte-americano, esses insetos também são chamados de bug. Então, ladybug seria a lady dos insetos. Interessante o nome. Também temos a nossa amiga ali, que não achou... Ela é uma heroína, parece uma heroína meio nervosinha. Você sabe por que que a ladybug tem as suas bolinhas, circle black e ela é red? Você sabe por quê? É porque é o seguinte, aí que é uma curiosidade bem interessante que eu aprendi nessa aula. Para preparar essa aula para vocês. que insetos maiores e pássaros se alimentam de outros insetos menores. Só que esses animais, esses insetos maiores e essas aves, elas aprenderam que animais muito coloridos, normalmente eles são venenosos ou têm um gosto ruim. Então, a maneira que a joaninha teve, a ladybug, de se proteger, é tendo essas cores, os insetos maiores. E os pássaros não comem ela, por quê? Porque olham para as cores e pensam que ela pode ser venenosa ou ter o gosto ruim. Então, é uma maneira que ela aprendeu a se proteger ao longo da evolução. Ela foi adotando essas cores para se proteger dos predadores. Interessante, né? Be careful. Esse aqui é muito importante. A gente falou que tem que cuidar, mas alguns animais, alguns insectos, infelizmente, eles trazem doenças. Então, esse que a gente vai ver aqui, a gente precisa, de certa maneira, combater ele. Na verdade, ele não é culpado da doença, porque ele é só um transmissor, ou seja, ele pega essa doença de um lugar e leva para nós humanos. Mas, infelizmente, algumas vezes, essas doenças são muito graves, que é o nosso mosquito. Deixa eu só ver a pronúncia, porque é muito parecida com o português. Mosquito. 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 Que é o mosquito. O mosquito é que a gente tem até a alma, como é que uma pessoa é infectada. Certo? A imagem daqui a pouco vai voltar, eu vou mostrar certinho. Deixa eu só. Então, ali, o nosso mosquito infectado, ele vai lá e pica uma pessoa que está saudável, transmite a doença para o sangue da pessoa, e aí a pessoa fica doente. O vírus infecta ela. Certo? A palavra mosquito e mosquito é escrita igual, mas você percebeu que a pronúncia é um pouco diferente. Outra coisa, lembrando, que estamos escutando bastante, muita atenção, porque os mosquitos, principalmente o mosquito da dengue, ela deixa os ovos em água parada. Então, pneus, potes, coisas que ficam ao relento. Então, assim, por exemplo, plantas que têm água, é importante que se coloque areia. Pneus, não deixar pneus com acúmulo de água. Potes, por exemplo, você está comendo um sorvete, algum doce, e joga na rua esse pote. Esse pote, ele pode ficar numa posição que ele vai acumular chuva, ou orvalho mesmo. E ali vai ter água. E esse mosquito, ele vai ali e vai colocar ovos. Desses ovos, vai surgir mais mosquitos que vão transmitir a doença. Então, é importante que não deixar a água parada. Ok? O próximo inseto, does not fly, ele não voa. Às vezes ele é green, às vezes orange. Será que você adivinha? Esse é mais difícil. Green like a hook. Ele é verde com a hook. Depende. A gente encontra de duas cores. Verde ou laranja. Nós estamos falando da lagarta. Lagarta. Em português é um pouquinho difícil a gente não prestar muita atenção para falar. Aqui. Caterpillar. 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 Caterpillar, que seria a nossa lagarta. Que se torna uma butterfly. Então, ela precisa comer muitas folhas e ela leva um ano inteiro para se tornar. Ela entra em estado de pulpa, ela fica num casulo e ela leva um ano inteiro para se tornar uma borboleta. Agora, aquele inseto, assim, que muito, até muito homem, né? Diz que, ah, eu sou corajoso. Ah, eu não tenho medo. Você vai ver. E aí, só que aí tem, inclusive, algumas que voam. Aí, todo mundo sobe em cima da cadeira, grita, tem medo. Get up on the chair. Então, que sobe em cima da cadeira. Nós estamos falando da nossa barata. Aqui tem um nome bem interessante. Cockroach. 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 Que é a nossa barata. Uma coisa interessante da barata é que ela existe desde os tempos dos dinossauros. Então, há muito tempo. A barata está no mundo antes do homem existir. Porque o homem não viveu na mesma época. Os dinossauros vieram antes. E, posteriormente, bem posteriormente, veio o homem. Veio os mamíferos e veio o homem junto. As baratas já existiam na época dos dinossauros. Então, é bastante tempo. Agora, a gente vai falar de um inseto winged. Winged. Deixa eu só ver aqui a pronúncia. Um inseto alado. Um inseto que voa. Winged set. Winged set. E ele tem four yug wings. Ele tem quatro asas enormes. Enormes para o tamanho dele, claro. Dela. Nós estamos falando da libélula. E a libélula tem um nome muito legal. Nome em português. Então, assim. Se a borboleta seria a mosca com asas de manteiga, a libélula tem um nome muito legal porque ela mistura dragonfly. seria a mosca-dragão. Mosca-dragão. O fly, em português, em inglês, não é necessariamente mosca, mas, assim, inseto que voa. Certo? Por isso esse fly. Então, seria um dragão inseto que voa. Ok? Ela tem aqui, até parece uma imagem meio nojenta, mas não é. Uma coisa muito importante da libélula são os dragonfly eyes. São os olhos dela. Ela consegue ver a 12 metros de distância. Então, se a gente imaginar que ela é um inseto muito pequenininho e consegue ver a 12 metros de distância, seria mais ou menos como nós vendo a 12 quilômetros algo, com detalhes. Então, ela vê 12 metros com detalhe. Então, é uma coisa bem interessante. Então, ela consegue ver uma presa, ou seja, um inseto menor que ela vai se alimentar. A 12 metros ela consegue ver esse animal. Ok? Aqui a gente tem uma imagenzinha. Então, é a nossa mosca-dragão. Dragonfly. Ok? E aí, a gente também, o inseto, Hyuk legs. Ela tem pernas enormes. Esse próximo inseto, ela tem pernas enormes. Que é a nossa aqui, o nosso gafanhoto. Seria o pulador da grama. Grasshopper. Vamos ver a pronúncia aqui. Grasshopper. Grasshopper. Upper. Grasshopper. Aqui não tem o som de R. Grasshopper. O gafanhoto, no Japão, ele é sinal de sorte. Então, quando você encontra um gafanhoto, no Japão, significa que você tem sorte. É uma curiosidade interessante. E agora, a gente vai para o nosso last little animal. Nosso último animal, inseto. Que muita gente acha que ele é inseto. Eu até coloquei aqui, mas ele não é um inseto. Isso é importante você saber. Ele parece um inseto, mas ele não é. É o spider. Vamos ver a pronúncia aqui. Spider. Spider é um... Não é um... Se você acha que é um inseto, as aranhas são artrópodes, pertencentes à classe das aracnídeas, que é a mesma classe dos escorpiões. Então, a aranha não é um inseto. Apesar de a gente achar... Muita gente achar que é inseto, ela não é um inseto. É uma artrópode. É um inseto. Da classe das aracnídeas. Essas aracnídeas, nós temos escorpiões. Também temos os escorpiões. Ok? E aí, você gostou de estudar os insetos? Eu espero que sim. Eu gostei bastante. Até para preparar a aula, aprendi bastante coisas que eu até não sabia sobre os insetos. Aprendi a gostar bastante deles. Nossa amiguinha que surgiu significa que ainda é possível estudar mais um pouquinho. Então, se você quiser estudar mais um pouquinho, você tem um game. Se quiser também, você tem um vídeo. Se você quiser também, tem uma música. Nossa amiguinha que está se despedindo na aula. A gente já vai se despedir aqui no vídeo. E aí, chegamos na parte do quiz. Peço que o quiz não seja tratado como jogo. O quiz serve para dar a sua presença. Então, na aula, quando eu fazia a chamada, aqui nas aulas virtuais, a maneira que eu sei que você está vendo as aulas é no quiz. Segundo, você está testando se você está aprendendo o que está sendo apresentado nas aulas. Porque não adianta você fingir que está aprendendo. Terceiro, serve para mim, como professor, saber se você está aprendendo ou não. Então, por favor, não faça o quiz como um jogo. Ah, eu vou tentar, eu vou chutar, eu vou acertar. Pode ser até que você acerte algumas vezes. Mas sempre a tendência é você errar. Por exemplo, normalmente, uma questão do quiz tem quatro a cinco alternativas. Então, se você for chutar, você pode acertar a resposta. Mas você tem uma tendência maior a errar a resposta. Porque tem mais possibilidade de errar do que acertar. Então, não trate o seu estudo como jogo. Ele é importante para a sua vida, para você se tornar uma... para você fazer uma faculdade boa, ter um bom emprego. Quanto mais você estudar, mais você vai aprender e mais inteligente vai ser. E o quiz já te diz se você está no caminho certo ou não. Lembrando aqui, o Desgrilando tem no Facebook, temos vídeos compartilhados, temos uma página no Facebook, temos um grupo. Também temos os vídeos compartilhados no YouTube. E também temos aqui, compartilhamento de coisas que os alunos produzem. Então, se for exemplo, ah, professor, eu vou pegar esses insetos e vou fazer desenhos dos insetos e vou falar eles no celular, que a minha mãe vai gravar e vai mandar para mim. Vamos mandar para o professor. O professor vai compartilhar nas redes sociais. Beleza? O professor vai fazer isso. Então, faça uma atividade, você vai gostar bastante. E aí vai mostrar para todo mundo. Aqui em Garupaba, o Desgrilando, ele chega a muitas pessoas, até gente do exterior, a gente tem no YouTube. Eu consigo ver quem assiste. Então, há inclusive pessoas de fora de Garupaba, até pessoas de Joinville. Encontramos também pessoas até de todo o Brasil e algumas pessoas até do exterior vendo. Então, aproveite bastante. Você ali pode ser, ficar bastante famoso. Ok? Então tá. Então a gente está encerrando aqui. Bye, bye. See you. Bye.